Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar de Matheus Fernandes, ele foi no podcast e acabou falando de DJ Ives. Eu achei esse bate-papo dele muito interessante, uma reflexão legal pra caramba e resolvi mostrar aqui pra vocês. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho. Lembrando que mais cedo eu trouxe a história de Avni Vini, ele que tá estourado aí justamente ao lado de Matheus Fernandes com a música Coração Cachorro. Cara, essa música estourou demais e hoje ela está no primeiro lugar do Spotify Brasil, pra vocês verem que nós estamos diante de um hit. A história dele é muito top, é uma história de superação. Se você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima, nesse card aqui ó, pra você clicar e dar aquela velha conferida. Porque o vídeo tá muito interessante e vale muito a pena você assistir. Pois é. E a notícia desse vídeo é envolvendo o Matheus Fernandes. Ele foi no podcast e é o podcast, cara. Esse podcast é muito interessante. Se vocês gostam de bate-papo com cantores de forró, vocês podem ir lá que vocês vão conferir tudo. Inclusive tem até um bate-papo com a Avni Vini. Enfim, ele foi lá nesse podcast e acabou falando de DJ Ives. Ele fez uma reflexão muito legal, embora muitas pessoas podem não concordar com a opinião dele. Mas eu achei super... Ele super... Cara, ele falou uma parada assim que me fez refletir bastante. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Qual é o prejuízo da música do forró do Nordeste com a prisão do Ives? E o que é que tu avalia isso? Cara, esse é um assunto que eu costumo dizer que ele não é... Ele diz respeito a mim quando passa para a questão do que ele fez com a mulher dele. De eu achar isso um absurdo, né? Achar isso completamente errado. E conscientizar com o que eu posso as pessoas a procurarem ajuda. Tanto a pessoa que é um cara ciumento a esse nível... Por favor, se você perceber isso, procura uma ajuda. Procura um psicólogo, um psiquiatra, porque é isso... Pede ajuda, né, cara? Pede ajuda a um amigo. Enfim, a mulher também. Por favor, pelo amor de Deus, não guarde isso. Procure ajuda e etc. Isso é o que diz respeito a mim. A mim. O seu posicionamento. O que é absurdo que você não concorda com nada disso. Eu não concordo com nada disso. Enfim, acho que tem que pagar. Essa é a minha opinião. Mas o que eu acho que eu tenho que ter na minha cabeça é o seguinte, cara. É Deus. Ele não... Ele falou, né? Para a gente não jogar a pedra, né? Não apedrejar, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? O que é que eu quero? Matheus, o que é que você quer dessa história aí? O que é que você quer que aconteça? Eu quero que o DJ seja outra pessoa. Quero que ele mude. Quero que Deus abençoe a cabeça dele. Para que ele se torne outra pessoa. E que esse cara possa ressocializar. E que ele possa ter a mesma oportunidade como qualquer outro que errou tem que ter. O cara que mata, o cara que... O cara que mata, o cara que rouba. Como qualquer outro tem que ter. Ele não é um extraterrestre. Concorda comigo? Ele merece uma outra oportunidade. Ele precisa de ajuda? Com certeza. E é outra coisa, assim. Aí o que é que eu quero? Eu quero que ele reconheça isso. Peço a Deus que ele reconheça isso. Para que ele mude. Porque como eu falei, se o cara não quiser mudar, não vai mudar. Entendeu? Então, assim. O que eu quero, cara, é isso. O que eu quero é o que a lei manda. Se ele tiver que ficar seis meses, fica preso. Vai pagar. Vai fazer o que o juiz disser. Vai fazer o que a lei disser. Tem que pagar. O que eu acho que não deve acontecer também, cara. É tratar o cara como um bicho. Entendeu? Porque... Por que que eu não acho isso certo? Porque é o certo. A lei diz isso. Para ele pagar e ficar lá dentro. Paga, pô. Paga o que você fez. O que é que a lei fala? O cara que faz isso com a mulher tem que fazer o quê? Tem que ficar, tem que fazer apenado. Tem que ir lá pagar tantos dias. Então tem que pagar, pô. Tem que pagar. E quando voltar, ele tem que criar... Vou falar uma palavra pesada aqui. Criar vergonha na cara e buscar ajuda. Entendeu? Porque isso é falta de ajuda. O Avni falou aqui que ele tem que se entender primeiro com Deus. Sim, isso. Ele tem que procurar Deus e tal. Isso. Você gravaria uma música dele se ele tivesse um hit pra você? Se ele mudasse? Se eu senti que ele mudou? Claro. A tua verdade. Cara, o que é que eu penso? Sim. Tipo assim, é polêmico, mas o que é que eu penso? Se o cara mudou... Por que não dá oportunidade? Se o cara mudou, primeiro, não sou eu que julgo. Claro. Primeiro é Deus, depois a justiça, aí depois vem pra nós, né? E aí eu não tenho esse direito de julgar. Se ele pagou com Deus, se ele pagou com a justiça, se ele tá livre, porque a justiça concedeu isso a ele, porque Deus deu esse propósito a ele de novo, porque tudo é como Deus quer. Sempre. Ele só foi preso porque Deus quis, ele só vai ser solto se Deus quiser, ele só vai ter saúde. O cara já vai dizer assim, ele bateu na mulher porque ele não procurou a Deus. Exatamente. Exatamente. Ele não buscou. Sim, exatamente. Então, resumindo. Então, se ele pagar tudo isso aí, cara, e ele sair, e a música dele chegar a mim, isso é, cara, porque que eu, eu não, eu não tenho esse direito, cara. Isso é muita maldade, cara. Eu julgar. Entendeu? E é muito forte, senhor. Depois que pagar. Tem que pagar. Depois que pagar. É verdade. Tem que pagar, tem que aprender, porque também não aprende, também não aprende alisando, não. Ninguém aprende alisando. Como eu já falei aqui atrás. É, vários. Tem que ser caindo. O Flávio Diançan, que é um cara que, ele faz previsões, né? Ele faz previsões. Quem é? O Flávio Diançan, que é um cara muito famoso aqui, ele joga bus, essas paradas todas. E eu perguntei sobre, escuta a história. É um bando, é. Aí eu perguntei, eu falei sobre o DJ Ives, né? Eu perguntei, eu falei, disse, e ele estoura de novo? Aí ele falou, estoura. E ele vai usar alguém. Ele, ele falando, né? Eu tô falando a concepção dele. E ele falou, disse, não, mas ele vai precisar colocar alguém porque ele não se reergue tão fácil. É muito doido isso, assim, de ficar pensando, porque a crucificação, ela é, é um assunto totalmente aleatório, mas só comentando sobre isso e determinando sobre isso, é imperdoável o que ele fez com a esposa. Totalmente, né? Com a família dele. Mas espero que quando ele saia, ele procure primeiro a Deus. Porque o resto vem. Sim, sim. Né? O resto completamente vem. Sim. Pois é, rapaziada. Se eu não me lembro, eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o Matheus Fernandes em um podcast. Eu nunca tinha visto ele participar de algo assim. Caso você não viu, como eu falei, eu vou deixar o link aqui do Yelpodcast na descrição pra vocês lá e conferirem. Enfim, velho, eu gostei demais dessa reflexão aí de Matheus Fernandes, como eu vi um falando aqui nos meus vídeos constantemente. Eu acho, sim, que DJ Ives, ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez. Eu acho que ele até tá pagando, ou já pagou. E, veja, eu não vejo o motivo das pessoas meio que cancelar o DJ. E até que nos últimos dias aí, de um mês pra cá, as pessoas já mudaram bastante o modo de pensar. Mudaram de que forma? Que DJ Ives tem que pagar pelo aquilo que ele fez, ou seja, no pessoal, mas no profissional não tem nada a ver. O que ele fez lá com a mulher dele, eu acho que ele tem que pagar perante a justiça. E acho que a justiça maior ainda é a justiça de Deus. Agora, no profissional, pra mim, o cara continua sendo foda. Inclusive, o cara é tão foda pra compor que tá tendo até uma briga aí com a música amor de rede social aí de Natan com o Guto Soares, pra vocês verem aí que o cara é bom. Mas, enfim, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da reflexão de Matheus Fernandes sobre o DJ Ives, porque o seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. E não se esqueça de assistir aqui. A história de Avenir Vini tá muito top. Um abraço e é nóis.